Oi espazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, Feliz Natal! Acordei cedinho, agora deve ser umas seis e pouco da manhã Tô indo lá na casa da mãe tomar um café primeiro E depois nós vamos lá na casa da Tia Elza, lá no sítio Nós vamos passar o Natal lá E eu vou levar vocês junto comigo, porque vocês merecem aonde que eu for Então vamos que vamos, gente Ai, lembre de se inscrever, é muito importante Tô levando vocês pra dentro da casa da Tia Elza Então vocês não podem entrar dentro daquela casa de clandestinos A Tia Elza não gosta dessas feiuras Então eu quero todo mundo que estiver assistindo E inscrito, fubá do céu, não seja coração peludo Eu que vejo um dos seis passando por algum cômodo da casa da tia lá Sem estar inscrito nesse canal, que eu vou dar um berro nesse YouTube Quem já está inscrito, aperte o joinha, que é muito importante, fubá Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E faz tempo que eu não faço vlog, né? Então aperte o joinha pra dar um like pra mim Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo Se ele não tiver a visão, vocês desabilitam o sininho E habilita de novo, que daí ele abre e avisar E vamos que vamos pro sítio, gente do céu Oi, Pantera Como que você tá? Feliz Natal, hein? Ai, que belezinha Ai, dê Feliz Natal pra turma aqui Comer um pão agora aqui Cadê o pão, mãe? Um cafezinho que a mãe fez passado no cacuador agora Ó, às sete horas da manhã, gente Tá eu, minha mãe e minha sobrinha Nós estamos indo pra rodoviária agora pra poder pegar o ônibus A rodoviária tá aqui, não tem ninguém, gente Eu sei que vocês já vão perguntar pela máscara Mas nós estamos com a máscara no bolso aqui Pra nós pôr a hora que chegar o ônibus Mas só tá nós e Deus nessa rodoviária, ó Nem a pessoa que cobra a coisa acha que tá ali Ah, não, o homem que cobra tá ali Então nós três e um cachorro só E olha, eu falo, ó Pobre não tem um minuto de paz na vida Chegamos na rodoviária e diz que não tem ônibus Que não tá levando hoje Como que nós vamos, gente do céu? Tudo de bolsa, tudo certinho Passado perfume, tomado banho, penteado Ah, vou falar bem verdade Tá as tias tudo lá e nós aqui, cru Eu falo, ó E o tarde não ter carro é um desaforo Pior que é Natal Onde que vai achar alguém que esteja trabalhando? O último dinheiro que a gente tava guardando Pra poder passar o ano novo Vai ter que pagar um carro pra levar nós no sítio agora Ah, é um desespero, é um desespero Pois a mãe lidou, lidou, ligou E achou um táxi pra levar nós Ai, gente do céu Vou ter que pagar táxi pra ir lá Mais de 60 reais Porque 60 reais até é a cidade Vai no sítio, já viu, né Vai aumentando Da mãe falou que já que vai de táxi Vamos levar uma melancia pra tia também Eu esqueci de dar Daí ela ficou pensando na melancia Já são Ai, já tamo indo com o carro agora, gente do céu Só que a tia Cida também Ela tá lá ilhada Que não tem como ir Então nós vamos aqui na metade do caminho A tia Cida vai esperar nós Pra poder padear a tia Cida também Isso que tá com um prato de doce na mão, coitada Olha lá, de ação Olha a tia Cida No meio da estrada esperando A gente vai comprar de doce Hoje Ai Feliz Natal, tia Que parta, cachorrão A tia falou assim Alão, ele não morde Só cheira Olha lá, tia já Qual que é o nome desse? Pandora Pandora Ou da mãe é Pantera Feliz Natal, tia Você também, meu amor Deus abençoe Olha, gente do céu Não vão nem pra dentro da casa Já começa a fofoca no portão já Fofoca no portão já Viu? Olha lá, a tia vai tratar dos porcos agora, gente do céu Vou mostrar pra vocês O que é isso daí, tia? Quirera Olha, é um porco finíssimo Não é na lavagem Não é na quirera Que trata Cadê os porquinhos? Olha lá, gente Belezinha? Ah, lá tem mais Olha lá Vem aqui com a tia Só pra pegar um casarzinho de bicho de pé Como quem não quer nada Levar uma moranguinha pra casa Olha, chega lá em casa O fundo do dedo tá até branco Dando tchau assim, ó Olha que queijo bonito Não é a tia Cida que fez Não, a tia Cida só tá comendo A tia Elza fez queijo aqui Olha lá Estão bebendo no canudinho que roda Olha lá que bonito A Palmirinha e a Ana Maria Eva Enquanto você vê rodando o negócio pra boca Tá bonito, duro Você vê voltando pra trás o negócio ali Olha lá, gente Do céu O carneiro pedindo bombadeira Que você quer Ai, mãe, tamanho de carneiro pedindo bombadeira Não é pra ser menor Não é pra tomar a bombadeira Não dá, não Olha lá Pois a tia vai fazer a bombadeira pro carneiro Eu pensei que era um carneirinho novinho Tá no ponto de porno churrasqueiro Só que tá dando bombadeira Olha lá, meu Deus do céu Tia, faz o quê? Uns 30 dias Vamos dar bombadeira pros carneiros, né Desespero Ai, tia do céu Olha lá Eu achei quando falou assim Ah, é um carneirinho bem Novinho, né Que tá querendo Tamanho de um boi E os outros não quer, tia? Não, é só essa de bombadeira É só essa que mama Ai, chega a balançar o rabo Mas mama tudo uma vez só Meu Deus Olha que desespero Parece que nunca viu leite na vida Agora só põe na churrasqueira Que fica um sabor de queijo A carne Mamou já Olha Como que pode ser fominha desse jeito? As amigas dela tudo mordendo o grama E ela quer leite Olha lá, gente O cachorro vai O gato O gato preto vai beber água na torneira Mas que gato jaguara Olha lá Se não abrir a torneira ele não bebe Ah, sabe assim que tem que adotar esse gato Direto da torneira desse jeito, olha lá O carneiro já tá aqui, ó A tia só temperou com leite e com sal Uns pedaços cortados aqui Só esperar acentuar um mosquito Pra temperar a carne mais um pouco Que planta que é essa aqui, tia? Ai, é planta de japonês Eu não sei falar Que planta que é Olha, gente, tudo bonitinho as plantas Qual que é, tia? Urucunha? No YouTube você vê Mas nós estamos no YouTube, tia Nós temos que saber Olha que belezinha essa daqui Olha essa Não vou mostrar muito Se não vocês agora a planta da tia Amanhã amanhã tudo seca A tia xinga eu Cadê essa aqui comigo? Ninguém pode? Deixa eu dar uma mostrada boa aqui Pra secar os olhos Quem tiver secando a planta da tia E uma espada de São Jorge também Pra quem for zóiuda Olha lá Belezinha as rosinhas No chão da tia Olha essa daqui Parece aquela rosinha lá Do pequeno príncipe Olha essa aqui Bonita também O cacho tá pendurado A bananeira aqui Diz que come esse coração Que é refogado, tia O que é aquele coração da banana Remédio pra gripe? Olha o pé de carambola Tá lotado também Caiu um monte de carambola aqui Olha a mãe que a tia Ela tinha sido pior Com ele Ele chia Olha A tia é um saci pra trepar na árvore Olha quanta lixia bonita lá Olha o cachinho Tem o cachinho pra saber ver Olha o bonito cachinho Primeiro Ai que legal Nós vimos essa semana No comercial R$60 a lixia Tia do céu Olha a tia tá com R$60 na mão ali Jogou R$60 na mão da tia também Olha A tia só vai jogando Se deu eu vi na internet Diz que lixia Tira toda a barriga da gente Diz que tira Não sei se é verdade Ai tem o pé de limão aqui também Olha De chuchu que tem ali Olha O pézão de jaca ali Olha a jaca Tá bonita aqui Um monte já Louco de docinha Gente Se vocês já comerem Essa planta Essa fruta aqui Que delícia Olha que bonitinha Bem vermelhinha Isso aqui Parece um morango Vai casca azeda Meu Deus Vai por dentro Docinha Olha as goiabas Que bonita também Tá verde ainda Mas as goiabas compridas Parece uns bacate Olha esse mato aqui Parece o meu cabelo Olha que eu acordo cedo Tá mais hidratado Que o meu cabelo Aliás Tá bonitinho ali Um casarzinho de pomba Faz hora Que eles estão aqui namorando Olha lá que belezinha Casarzinho Aqui a casa do porco Tem mais uma goiaba aqui Diz que goiaba É o cachorro vira lata Das plantas Qualquer lugar tem a tarda goiaba Pé de mamão bonito Tá tudo bonito Deixa eu chegar perto da vaca Ali pra vocês poderem ver Olha as bonecas deitadas Como se nada Tivesse acontecendo Olha levantar de ação Olha isso aqui Não quer nem saber Não quer nem morrer mais Olha isso Dá o que bonito lá gente Por que será que é gostoso O cheiro de boas de vaca Né É um cheiro doce Olha e pensa o tamanho Do galo que tem ali Parece um boi Ó tá deitado aqui ó Aí não dá pra comparar Com alguma coisa Mas pensa o tamanho De galo Se pular na gente De voadora Joga a gente pra trás Ah tá manco Olha lá Não vai dar voadora Nada Balemar uma rasteira Música Música Tá braba Que isso tá braba Ela tá latindo ali Pro carneiro Ela não tá conformando Com a carneiro ali Fazendo carão pra ela Então a tia vai tocar a vaca agora Desligou só que ali Vai ficar grudada Fica o bico do peito Grudado na cerca Ó é verdade Ó é cheio de manga Mas tá verde ainda Já era pra tá tudo maduro né Ó é frangaiada Que monte A mãe comendo levar choque Ela vem choque Ela vem choque Não tá falando dele Vocês deu passeia Na vóra esqueci Relou na testa Deu choque Jogou né Caiu dura e preta pra trás É Olha que pesão de bacana Que é mais linda mesmo Olha o tanto que a tia anda Gente Olha o tanto que nós já andemos aqui E o tanto que tem aqui lá ainda Aqui do lado é a plantação de soja Que é a vaca fica esperando lá na porteira Fica esperando na porteira E se passar da hora Tem que buscar Tem que buscar as boneca ainda As vaca vê a tia Elas vem tudo correndo Gente Quer ver? Olha lá Mas vai abrir aqui Nós tia? É Vai passar aqui É Vai passar aqui Passa por baixo E fica ali Vamos passar pra cá então Vamos passar Olha lá gente Agora as vaca vão Enquanto a tia Elsa não vem buscar As vaca não vão embora Agora vão tudo pra lá Aquela lá não passou Porque ficou com medo de nós Agora tem que vir mais pra cá Pra poder vir Agora ela vai Olha lá Já passou a última vaca Ela já foi da vaca Tem que vir buscar E na hora que elas passam Não espera ainda Sai tudo arrebentando Correndo A mãe achou um osso do boi Pra levar pra pantera roer Olha lá Agora a tia liga o choque de novo Liga o choque da cidade Cerca que se relá E gruda agora lá Qual que é o Maradona? Esse é o Maradona Aquela pititica ali Chama Stephanie E aquela A que tá assim Chama Gabi E aquela pititica lá Essa pititica Que chama Pituxa E a outra pititica lá Belinha E tudo eles entendem pelo nome Tudo eles entendem pelo nome? Olha que chique Esse aqui chama Pintado Aquela ali marrãozinha Aquela O pai é Pituxa Chama Tu tem nós Daí eu chamo pelo nome Vem um por um Cato mamá Ah já estou indo embora Dê tchau pra tia Elza Tchau tia Dê tchau pra turma Tchau Boa viagem A minha prima vai levar Lá de carro Não tem ônibus Pra levar nós agora Não tem pra onde nós ir Não tem nem jeque A tia falou que A mãe perguntou pra ti Como que ia embora O senhor tem que ir fora Pra surtar o cachorro Pra levar seis telas Coronel Olha que desaforo Tchau 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 Fica com Deus Olha que sacolada A mãe vai voltar pra trás Cheia de as coisas Quebo aqui já Gente A minha prima A Catia Cida Indo embora lá A sorte do ser Nós que a gente vai Quebo murcho Na rodoviária Mas eu espero Que vocês tenham gostado De passar o dia com nós Gente do céu Espero que vocês tenham Se divertido Eu gostei só um pouquinho Pra vocês lá Mas já deu pra vocês Verem bastante Olha a cachorrinha Vem aqui Ajude e dá tchau Pra turma Gente aqui embaixo Tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês E dá tchau Pra turma Deu olhada Nos vídeos lá Que lá tem dois vídeos Espero que vocês tenham gostado Passar o Natal com nós E sorria sempre Gente do céu Tchau Até o próximo vídeo Dê tchau Tchau